Já tem programa para esse fim de semana? Se ainda não, se liga nas dicas da nossa Agenda Cultural. Nesta sexta, o Teatro da Praça das Artes recebe, às 20h, o cantor e compositor Toquinho. Junto com a cantora Camila Faustino, ele faz um show que celebra os seus 55 anos de carreira. Alô, amigos, especialmente de Barueri. Eu estarei com vocês num show com a cantora Camila Faustino, agora no dia 27 desse mês. E já está rolando o tradicional Festival de Música Popular Brasileira de Barueri, o FEMUP. Artistas de várias partes do Brasil apresentam as suas composições. E a grande final do festival será no domingo. Às 14h, na Praça das Artes. O projeto Pontos Miss, do Museu da Imagem e do Som, traz mais uma sessão de cinema a Barueri. Dessa vez com o filme Uma Vez Veneza. É neste sábado, às 17h, na Praça das Artes, e a entrada é de graça. O Feira Arte, feira de artesanato e comidas típicas, rola nesse sábado, das 9h da manhã às 6h da tarde. O evento é gratuito e acontece na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, número 1000. A Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo está celebrando os seus 30 anos e traz à Barueri um concerto imperdível, a ópera rock Rei Arthur. Composta pelo músico britânico Rick Wakeman, a obra se tornou um clássico, alimentando o imaginário de toda uma geração, com as lendas do mitológico Rei Britânico e seus fiéis cavaleiros da Távola Redonda. A apresentação é no sábado, às 17h, no Teatro da Praça das Artes. Os ingressos poderão ser retirados presencialmente no teatro a partir das 15h. Então, já marca na agenda para chegar com antecedência e garantir o seu. Curtiu as dicas dessa semana? Para saber tudo o que rola na cidade, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou siga o perfil Cultura Barueri Oficial nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, desejando a você um excelente fim de semana. – Música – Música – Música 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 Legenda por Sônia Ruberti